Música 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 Olá, como você está? Música Olha a cara do nosso Angel Que bonito Vários diplomas Olha que lindo, quem que é essa? Sou eu Uh, com licença Olha que lindo A Skytree O Rio de Sumida E você olhar tudo isso aqui Estamos no Andar 30 Olha que lindo E hoje a nossa entrevistada A nossa Angel é a Helaine Obrigada por receber Na sua casa Com esse café gostoso Obrigada E a gente vai conversar com a Helaine Como ela chegou no Japão O que ela faz Além de ela ser artista Ela é cantora Já foi apresentadora Modelo E hoje ela está mudando A profissão dela Para a parte de terapia Esses aqui são os trabalhos Da nossa Angel O CD dela Esse aqui foi o seu último trabalho Esse aqui foi o seu último trabalho Você estava falando Esse aqui foi o primeiro trabalho Como se diz O primeiro trabalho da minha vida Que eu usava o Laine Rondon Que é o meu nome E esse último aqui foi a chave de ouro Fechar a carreira com chave de ouro Que foram as Olimpíadas do Brasil Foi o último trabalho Foi a minha despedida Da vida de artista Aqui ela participou Do filme Godzilla Que é filme japonês É um filme muito famoso aqui Esse é o filme Godzilla Ela apareceu Temos também Com licença Esse aqui é um curta Que nós fizemos Esse aqui é do Brasil, né? Certificado da Casa dos Talentos Posso mostrar esse aqui? Pode, pode Esse aqui é do Brasil, né? E ela tem vários, né? Ah, tem um CD daqui Que legal Esses aqui são certificados de cinema Hum De edição de cinema De edição de cinema De edição de cinema Esse aqui foi uma peça que eu fiz Uma peça do Teatro Medéia Esse aqui foi aonde? São Paulo São Paulo Teatro Augusta A Helaine A Helaine É na nossa sociedade aqui de Tóquio, né? Na comunidade brasileira Ela é muito conhecida, né? Essa parte É... De shows com latinos americanos Você também conhece a Helaine, né? Porque ela Tá muito tempo aqui no Japão, né? Mas quanto tempo que você está aqui no Japão? Ah, juntando tudo Dá uns 29 anos 29 anos Você veio da onde, do Brasil? É... Eu nasci no interior de São Paulo Em Pereira Barretos E mas... Nós fomos criados em Foz do Iguaçu Hum E foi em Foz do Iguaçu Que eu comecei com a carreira de artista, né? Nossa Foi de lá que eu vim pro Japão E como você conseguiu chegar aqui no Japão? Você veio pra trabalhar igual Como a gente... A maioria dos descendentes faz Que veio com visto de trabalho Pra trabalhar na fábrica, né? Tem gente que vem pra trabalhar com engenheiro Tem gente que vem pra trabalhar com faxineiro Tem gente que vem pra trabalhar em vários tipos de serviços, né? Qual o tipo de visto que você veio pro Japão? Eu vim fazendo aquilo que eu adoro fazer Que eu... Pelo menos na época eu adorava fazer, entendeu? É... Artista Artista Eu vim trabalhar como artista no Japão Eu vim como contratada Nós viemos trabalhar em hotéis Pra fazer shows Pra fazer shows E como você foi descoberto? Como assim... Como que chegou essa oportunidade pra você? Ah, vamos pro Japão Ah... Você tava andando ali na rua Te olharam Como que foi? Ah... Eu não fui assim, não Foi... Foi um sonho meu Meu sonho era ser artista E trabalhar fora do Brasil E... Eu trabalhava na casa de... Uma casa de show Chamada Plaza Fósforo E hoje em dia não existe mais Mas... Era... Era o meu sonho trabalhar aqui fora, entendeu? Fora do Brasil E trabalhar com aquilo que eu gostava de fazer Que eram shows E eu sempre ouvi que eu era pequenininha Que eu era baixinha, entendeu? E que pra trabalhar fora você precisava ter um metro mais de 1,70 Porque não sei o que E... Mas eu sou abusada desde criança, né? Então eu falei assim... Dá pra saber Eu falei assim... Eu vou... Eu vou... E vou mostrar pra vocês Vou e vou ficar Aí... É... Apareceu... Um teste pra fazer no Rio de Janeiro Nós estávamos em Foz do Iguaçu E o teste era no Rio de Janeiro E eu chamei uma amiga minha e falei assim... Meu, eu vou fazer o teste Você quer ir? Ela falou assim... Ai, Elaine, mas é muito longe É caro pra ir Eu falei assim... Meu, o não a gente já tem Vamos buscar o sim, entendeu? E o pessoal dizendo que não Porque é besteira Vocês só vão gastar dinheiro Porque não sei o que Vocês não conhecem o Rio de Janeiro Eu falei assim... Ah, eu também não conhecia a Foz do Iguaçu E agora eu conheço Eu vou E você veio com a cara e a coragem Eu fui Chegou eu e Raquel Uma amiga minha que trabalhava nos Juntos no Cláudio da Foz E realmente Foi... Só que tipo assim... É... Eu sabia Eu tinha certeza Porque eu já tinha me visto fora do Brasil Eu já tinha me visto fazendo aquilo Entendeu? E... Quando nós recebemos o resultado do teste Nós não tínhamos passado Nós reprovamos do teste Eu falei assim... Mentira, não Tem alguma coisa errada Eu tenho certeza que a gente passou no teste Teve uma moça Ali que ela também reprovou Ela falou assim... Olha, eu estou indo fazer um outro teste Só que não é para os Estados Unidos Como esse daqui É para a Ásia Eu olhei para a Raquel e falei assim... Vamos fazer esse teste Porque eu tenho certeza que a gente vai sair do país E a Raquel falou assim... Então tá, vamos A gente estava no Flamengo E a gente precisava ir para a Copacabana Para fazer esse outro teste Pegamos um taxi e fomos para lá Era um teatro, né? E... Era um show de Rogéria Uma... Uma travesti que trabalhava Lembra dela? Entendeu? A nossa, adorava ela Eu cheguei, nós chegamos Eles já estavam arrumando tudo Porque tinha terminado o teste Já tinha terminado Você chegou atrasada? Foi, porque nós estávamos no primeiro teste Entendi Ah, você estava fazendo outra seleção Isso Aí nós fomos para essa seleção Que já tinha terminado A Rogéria olhou para mim E falou assim... Olha... Eu vou atrasar um pouquinho o meu show Mas pode deixar essas meninas fazerem o teste Eu quero que... Foi ela que pediu... Era bem humana, né? Nossa, ela era um... Meu Deus do céu Ela falou assim... O povo espera Não tem problema Eu quero que essas meninas dançarem Aí chegou eu e Raquel A gente tinha uma coreografia Que a gente fazia lá A gente faz uma coreografia juntas E a gente vai fazer um solo Cada uma junto, tá? Então a gente deixou tudo preparadinho Papapá, papapá, papapá Fizemos Aí a Rogéria falou assim... Olha... Falou para a produtora Se você não for ficar com essas meninas Você me fala Porque elas vão trabalhar comigo Então foi um... Foi Você tinha duas opções, né? Isso Foi um negócio incrível assim E aí ela convidou a gente para fazer o show, né? E... Para fazer não... Para ver o show dela Depois do teste, né? Ela conversou com a gente E foi... Nossa, ela foi assim uma pessoa maravilhosa Aí você já foi convidada para vir para o Japão Isso... E... Deixa eu fazer uma pergunta Naquela época não existia internet ainda, né? Em que ano que você chegou aqui? Desculpa... 92... 92... 92... Não existia internet... Não existia... É... Telefone... Assim... Celular, né? Você em nenhum momento ficou com medo de ser... Porque na minha época que eu cheguei há três anos atrás Tinha muitas meninas que chegavam no Brasil E era... Era brigada... Nenhum momento você ficou com medo de ocorrer isso com você Com... Com as meninas que vieram junto com você Eu vou te contar um negócio Era eles que tinham que ficar com medo de mim Entendi... Entendi... E você chegando aqui no Japão Em qual cidade você chegou? Shimonoseki Shimonoseki fica em qual estado? Fica lá perto de... Se eu não me engano é Kyushu Kyushu Lá perto de Fukuoka Depois de Kyushu você foi? Nós foi... Eu... Aí eu saí de lá Eu e Raquel Vamos de novo Ah, Raquel sempre esteve com você Entendi... Primeiro, segundo e terceiro contrato Certo Nós ficamos três... Um ano e meio Então nós fomos... Depois de Shimonoseki Nós fomos pra... Pra... Hirosaki Hirosaki Al Mori Que fica Al Mori Nossa lá... É uma ponta pra outra A cidade das maçãs Isso Depois? Depois daquilo eu fui pra Guifo Pra Guifo nossa Onde tem montanha e frio né Uhum Nós trabalhávamos no hotel Arméria Nossa Era um lugar maravilhoso Você fazia show dentro dos hotéis então Isso Show de Sama, show de dança né Isso Depois de Guifo você foi pra... De Guifo eu fui pra Toyama Toyama E de Toyama pra Kanagawa Pra Kanagawa Então você foi cada vez mais chegando pra... Pra perto de Tóquio Pra perto de Tóquio Que é Tóquio é a central E aí eu vim pra Tóquio É as cidades maiores né Que seria Tóquio Depois vem Osaka E depois vem Ficoca né Essas três cidades maiores né E depois você de Kanagawa você veio pra... De Kanagawa eu vim pra Tóquio Sempre trabalhando com essa... Essa parte de... De shows e eventos né Sempre com shows e eventos né Sempre com shows e eventos Deixa eu fazer uma pergunta assim Que todo mundo quer saber né Você chegando, sendo brasileira Com aquele corpão né Branca né Do cabelo mais clarinho né Você nunca sentiu discriminação aqui no Japão? Nenhuma Nenhuma? Nossa que isso é muito bom Houve... A primeira vez que eu vim pra Shimonosek A... A dona... Da produção aqui Ela... Eu vivia queimada de sol Porque eu trabalhava com samba Lá no Brasil Quando a gente trabalha com... Com samba Como o pessoal do Roa Opa Você tem que ter... Eu não tenho a pele clara Certo Mas também não é escura Então fica... Tipo assim... Não sei né Que cor que eu sou Então o que que acontece Eu vim aqui morena Eu vim morena Tipo assim... Eu vou pra lá dançar samba Então eu vou... Eu vou ficar morena Tá Eu vim aqui queimada de sol E ela olhava pra mim assim... Hummm... A gente foi pra um furô Pra um assim... Essa mulher Falou assim... Eu vou lavar suas costas Eu falei... Tá bom né Vou te lavar minhas costas Primeira vez que a gente entra no furô Começa sério Eu olhei primeiro que a gente entra... A primeira vez que a gente entra no furô aqui Eu olhei pra ela O furô pessoal é um lugar público Onde você... Entra só as mulheres e só os homens né Entra todo mundo... E todo mundo entra junto ali né As mulheradas né Ela foi limpar... Ela foi lavar minhas costas Ela percebeu que a minha... Onde ela lavava com aquela bochinha de atassuri Essa mulher me deu um banho e me tirou a minha cor todinha do sol É... Pro japonês as brasileiras tem... É... A imagem que eles tem daquela pessoa morena É... Ou negra né Ou mulata né Dança no samba né Eles não vêem uma pessoa assim... Branca assim... Dos olhos claros igual você tem né Como se fosse uma brasileira Provavelmente as pessoas te confundem muito com a americana Com russas Com russas Com cronyamas É... Né... E não parece muito o estilo brasileira né Mas... É uma brasileira... Brasileirona né Brasileirona Você já trabalhou em homicê? Que significa trabalhar... Não é acompanhante que a gente fala É uma garota DP né Uma garota que... Você entra com a pessoa Pra tomar um drink Pra conversar com o cliente né Você já fez esse tipo de trabalho? Fiz Fiz... E gostava muito de fazer esse trabalho Que era um tipo de terapia Entendi Entendeu? O que eu gosto desse trabalho É que as pessoas É... Por mais mal intencionadas Que elas venham ali Elas acabam... É... Conversando Brincando É... Extravasando aquela... Aquela emoção Que ela tem dentro dela Que lá fora Ela não pode fazer Entendi Então a gente cantava no karaokê E tipo assim No meu caso Porque eu não sou muito boa de beber Então... É... Eu tomava chá Enquanto a pessoa tomava Eu deixava ela falar E quando... Vindo veritas A pessoa fala E tipo assim Bota tudo pra fora E... Aí a pessoa é A pessoa de verdade Entendi Então é muito legal Muito gostoso E qual tipo de clientes Que iam nessa casa? Eram mais jovens? Era gente de 30 anos? De 40 anos? 50 anos? Eram mais senhores Eram mais senhores Eram mais senhores Eram mais senhores Eram mais um clube de luxo E... Por exemplo Você já ganhou Algum presente Assim... De um cliente Que eu ouço falar assim Que muitos... Muitos clientes Quando gostam da menina Acabam dando uma bolsa de marca E olha pra você Tem que sair com um cliente Ele quer dar aquilo Pra agradar a menina A menina que ouve as conversas dele Vamos dizer Uma terapeuta Uma terapeuta mesmo Você já ganhou algum... Já O que que você ganhou Algum cliente? Ah, ganhei joias Sério? Eu já ganhei bolsas de marca Entendeu? É... Então tipo assim Eu tive clientes Que eram de 10, 15 anos E eles me acompanhavam Não só no clube de rostas Que eu trabalhava Mas também nos shows Que eu ia fazer Entendi Eles acompanhavam Sua vida Sua carreira, né? Eles me acompanhavam E tipo assim... Aí não era mais um cliente Era um amigo Entendeu? Já virou amigo Já virou amigo Até tipo assim Eles estavam querendo É... Ir pra outro clube de... Eu já falava Vai... Vai procurar outra... Outra menina Eu já tô velha pra você Ele falava assim Ah, eu venho aqui Porque eu me disse estresse com você Você é original Fala tudo que vem na... Na... Né? Na cabeça E aí... E as propostas? Nunca teve uma proposta assim? O cara falou assim... Eu vou te tirar do... Do... Desse clube Caso é comigo A última... Olha... A única vez que eu aceitei Foi há 10 anos atrás Que é... Agora eu tô separada dele E a gente ficou junto Entendeu? 10 anos 9 anos atrás Entendeu? E nós ficamos juntos Por esse tempo todo Nossa Foi a única vez Agora a proposta realmente houve bastante Ah, pelo amor de Deus Eu não quero Aí chegou o dia que eu falei assim Tá bom Vamos E aí? Só que daí ele me tirou Ele não me tirou só do clube de rostos Ele me tirou da minha carreira também Entendi... Porque eu fui diminuindo os shows Eu fui... Você teve que seguir a vida dele Isso Aí eu tive que fazer o que toda a mulher faz Deixar de viver a própria vida Pra se... Vestir um personagem E viver no mundo do marido Entende E agora eu tô despindo esse personagem Acabei de tirar a última peça Chega! Já tá bom! Mudando um pouquinho de assunto Você já morou em outros países Já Qual os países que você morou? Bom... Ah... Nos Estados Unidos E na China Na China, né? Esse foi o último... Na China foi o último país, né? É, já tem um ano e meio Que eu... Não, um ano e três meses Você fala quantos idiomas? Cinco Cinco? Qual deles? Eu falo o português O espanhol O inglês O japonês E nessa última vez que eu fui pra China Que eu não tinha nada pra fazer Eu comecei a estudar Eu fiz dois anos e meio de mandarim Na faculdade Nessa última vez que você estava lá, né? Qual a maior dificuldade que você teve aqui no Japão? Então, menino, deixa eu te falar Aquele perrengue assim Que você fala, meu Deus do céu Como é que eu vou te falar? O problema não é... Você não tem saída, sabe? Como... Você tá falando, nossa, agora eu tô danoso Aconteceu isso uma vez Mas o problema não era o Japão E sim eu Entendi Eu não conseguia mais me adaptar Eu saí Eu entrei numa crise De ansiedade muito grande, né? E isso foi em 2006 E eu queria alguma coisa nova Mas eu não sabia o que que era E já não tava mais me satisfazendo Porque eu sou assim Eu gosto de fazer aquilo que eu gosto de fazer Né? É o que eu sempre dizia Até pros músicos Vamos brincar? Vamos subir no palco pra brincar Se não for pra se divertir Desce do palco Porque não tá valendo a pena E aquilo já não tava mais me suprindo Entendeu? Aquilo já não tava gostoso de fazer Né? Eu não estava me divertindo Então o que que aconteceu? Eu falei assim Eu vou embora Eu vou pro Brasil Vou tentar fazer alguma coisa Cheguei no Brasil Menino do Ceará Não deu, não deu, não deu, não deu O que que eu vou fazer? 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 Eu senti uma falta de Japão Eu senti uma falta de Japão Que eu chegava a chorar Eu ouvia música de japoneses Entendeu? Botava lá Ficava vendo filmes japoneses Ai, nossa senhora Meus pais olharam pra mim E falaram assim Ai, meu Deus Não é minha filha Não pode ser E aí eu voltei pro Japão Cheguei aqui Aí você começou do zero de novo Do zero Bom, do zero assim, né? Já tinha os contatos O legal aqui do Japão Que você tem trabalho Hoje em dia Por causa da pandemia Esse negócio tá difícil Mas aqui tem trabalho Entendeu? Se você, tipo assim Se você, tipo assim Se empenhar Se dedicar Tem trabalho Tem que ter contato, né? Tem que ter contato Como deve ser difícil Chegar do primeiro andar Ao trinta, né? Porque os apartamentos de luxo aqui É a partir do décimo, né? Se você tá no trinta Deve ter sido muito difícil Pra ter chegado aqui E olhar aquela vista que você tem Que dá pra você ver A Skytree A Skytree Quando você abre a janela ali Entra aquela energia boa Deve ser muito difícil, né? Chegar até Esse andar trinta, né? Foi muito difícil de você ter conseguido chegar até aqui Amigo Eu comi o pão Que o diabo passou Porque é difícil, gente É... Mas eu engoli ele todinho Engoli Olhando assim E falar Não Não que você tá podendo, né? Todo mundo falando que tá podendo Mas não sabe Como é difícil chegar aqui, né? É... O que você deve ter passado, né? Chegar ao lado do Brasil Aqui pra estar hoje Deve ter passado Muitas dificuldades, né? O que a gente vê aqui Que os brasileiros Moram tudo em share house, né? Se divide São vários quartinhos Cada um tem o seu, né? Pra gente que... O foco, né? Que quer conquistar uma vida em outro país O que que você, assim Daria como um conselho Sobre uma coisa que você pode ter feito E se arrependeu Você acha que demorou mais a sua trajetória Se tivesse feito aquilo Chegava mais rápido, né? Ou alguma coisa que você tem Assim, pra abrir os olhos das pessoas Porque também as pessoas pensam Que é as mil maravilhas, né? Morar em um país de primeiro mundo Só que quem vê close Não vê corre, né? Ninguém vê o que a gente passa, né? Então, assim O que que você Pra finalizar O que que você falaria Pra quem tem essa vontade? O que que você tem que fazer? Quanto é que você pagaria Pra ter o seu sonho realizado? Não tem shortcut Não tem caminho mais próximo O que você tiver que passar Você vai passar Só tem Duas opções Ou você Aceita aquilo Como Uma dádiva Ou você vai brigar com aquilo Então Doa O que for Aconteça o que acontecer Você tem que ter uma coisa com você Nossa, até engolir seco agora Olha pra você Olha pra você e fala Eu Consigo Entrega no mundo universo Adorei Você pode resumir rapidinho, né? Sobre esse seu novo trabalho Que é a parte de terapia Uma terapia que Não existe em todo lugar É uma terapia nova Você pode falar uma coisa bem rapidinho assim Na introdução, se você pode? Eu mudei de terapia Porque aquilo que eu fazia antes Como artista Era uma Era uma troca Eu fazia a pessoa se sentir feliz Eu fazia com que as pessoas Se sentissem felizes Com a minha arte Só que chegou uma hora Que o universo me cobrou E ele falou assim Só isso Não é good enough Como é que parece? Não é bom Não é o suficiente Eu quero mais de você E aí, meu filho Ei É aquilo Pra chegar até aqui Não foi fácil A transição de carreira Foi difícil Mas Eu criei Um novo tipo de terapia E Eu tô montando Tô colocando No universo Entendeu? Uma nova profissão Um novo jeito de ver a vida Pra nós Gente Muitas pessoas Que eu conheço Experimentou a terapia da Elaine Ouvem muitos comentários E quem quer saber mais Sobre essa terapia É uma terapia nova É muito legal É uma terapia Pra mulheres Nem homens Personalizada Eu personalizei essa Pra mulheres Principalmente pras mulheres O próximo vídeo Que vai ser sobre Essa parte de terapeuta Terapia dela E a gente também vai deixar O contato dela embaixo Pra quem se interessar Ela fala outras línguas também E ela tá atendendo Outro tipo de público também Inclusive o japonês Obrigada por esse vídeo Obrigada por ter recebido Nessa casa linda Nessa visão linda Obrigada E a gente fica Ficamos por aqui E até o próximo vídeo Obrigada Obrigada gente Tchau Tchau Tchau